Música Você diz que está sozinho Mas Deus diz, estou contigo Você diz que não tem jeito, não Mas Deus te diz que tudo é possível Música Você diz eu não posso Você diz eu não aguento Diz meus sonhos estão perdidos E o que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu não aguento Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza Você diz eu não posso Você diz eu não aguento Diz meus sonhos estão perdidos Que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo Volte a sonhar Volte a sonhar E vou ver tua dor em mim Volte a sonhar Deus ainda realiza sonho Volte a sonhar E vou ver tua dor em mim Volte a sonhar E vou ver tua dor em mim Meu país ainda realiza E vou ver tua dor em mim Volte a sonhar Volte a sonhar E vou ver tua dor em mim Volte a sonhar Deus ainda realiza sonho Volte a sonhar Volte a sonhar Volte a sonhar E vou ver tua dor em mim Volte a sonhar E vou ver tua dor em mim Volte a sonhar E vou ver tua dor em mim Volte a sonhar Volte a sonhar E vou ver tua dor em mim Volte a sonhar E vou ver tua dor em mim Volte a sonhar Pai, eu acredito em Ti Eu peço a Ti pela vida, Amanda Só o Senhor conhece o coração O Senhor é onisciente, onipresente, onipotético E eu sei que o Senhor tem poder pra fazer muito mais do que Amanda tem expectativas O Senhor tem muito mais pra fazer E eu peço a Ti, Senhor, que Amanda esteja preparada Pra receber a porção que o Senhor ainda vai derramar sobre ela Senhor, eu sei que ela já tem uma porção E talvez ela ache que essa porção seja suficiente Mas o Senhor tem coisas ainda maiores pra fazer na vida da Amanda E eu não digo em números Eu não digo em multidões Eu não tô falando de milhões de visualizações Eu não tô falando de milhões de streamings Eu não tô falando de agendas Eu tô falando de vidas aos teus pés Através da vida da Amanda Porque as visualizações Deixa pra lá, acontece As visualizações e os números É só uma consequência de um trabalho que ela vai fazer Mas eu sei que as vidas que virão no teu altar Através da Amanda Essa será a maior recompensa E a alegria que ela terá diante da tua presença Porque eu vejo a tua boa mão Que levanta a Amanda nesta noite Porque eu vejo a tua boa mão Apresentando a Amanda As nações Eu vejo a tua boa mão Fazendo a tua boa mão Fazendo na vida da Amanda Aquilo que ela te pede há tantos anos Aqueles propósitos que ela cumpriu diante de ti Que chegou como essência perfumada E eu sei que chegou como essência perfumada diante de ti E o Senhor se agradou do pedido da Amanda Porque o pedido da Amanda Porque o pedido da Amanda não é visualizações Porque o pedido da Amanda são almas vendidas aos teus pés São almas vendidas aos teus pés Pai, eu sei que eu sou pequena Eu sei, Senhor, que eu sou pequena diante de ti Eu sei da tua grandeza Mas eu sei que existe uma porção sobre a minha vida E eu peço que esta porção Tá cantando agora o santo é quebrado E essa porção agora vai em todos Sobre a vida da Amanda Senhor, Senhor, que ela crescendo Senhor, essa porção da Amanda Não é a porção da Elaine Não é a porção da minha voz Não é a porção da minha gravadora Ela é ti Ela é ti Ela é ti Deus, 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 Os teus ouvidos Que os pés da manda sejam acesos Que ela receba a couraça Que ela receba o que é o macete E ela receba nesta noite a tua porção Que a manda seja cheia de ti É aqui na comunidade O Senhor não escolhe lugar O Senhor não escolhe palco O Senhor não escolhe beleza O Senhor faz a hora de guerra Aleluia! Aleluia! Pode pedir Pode pedir porque ele está aqui Que ele tem uma moção Que a tua vida também receba Receba! 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 Aleluia! 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 Tchau.